Senhora Presidente, Deputada Mônica Francisco, espero que a sua interinidade possa perdurar, não agora porque temos presidente, mas daqui a dois anos. Desde já, conte com o meu voto. É só se candidatar, conte com o meu voto. O senhor hoje está bem espirituoso, pelo visto. Bom, eu queria, antes que o Supremo Tribunal Federal decida, já que está votando, já houve o voto do relator, do ministro Marco Aurélio, sobre se deve a prisão em segunda instância, manter os presos ou se tem que se aguardar o trânsito em julgado. Isto é, acabar todo o processo longevo para, então, se efetuar a prisão. Senhora Presidente, eu não tenho dúvida nenhuma, se o cidadão é julgado pelo juiz de primeira, condenado, depois de todo o processo legal recorre, tem um novo processo legal e é condenado em segunda instância, isto é, por órgão colegiado, ele tem que ser preso. Assim, já tinha decidido o Supremo Tribunal Federal. Essa história de trânsito em julgado, só serve para defender os poderosos desse país, que gastam fortunas para contratar os melhores advogados, pagos, em geral, com dinheiro da propina, para fazer com que os processos não terminem nunca. Em primeira, quando são julgados, embargos de declaração, depois, embargos dos embargos, vai em segunda, são condenados. Novamente, embargos de declaração, embargos dos embargos, são condenados. Recorrem ao Superior Tribunal de Justiça, que não examina mérito, só erro de forma. Mesma história, se condenados, embargos, etc, etc. E aí, finalmente, vão atirar algum dispositivo constitucional que foi concluído. Aí, vai para o Supremo Tribunal Federal, que é entulhado de processos e não tem nenhuma agilidade, porque é uma corte constitucional, nos exames de questões criminais. Aí, novamente, novos julgamentos, embargos, etc, etc. Gastou-se uma fortuna de dinheiro com os advogados, que adoram esse procedimento, e volto a afirmar, pago com dinheiro usurpado da população. Aí, quando computou esse prazo, deu duas décadas, o crime prescreveu. Senhora deputada, o Supremo tem que julgar a Constituição que foi feita para proteger a todos, e não somente os ricos e os poderosos. Porque o cidadão do povo, se preso, o máximo que ele vai conseguir, quando consegue, é a defesa da nossa querida defensoria pública. E, em geral, ele já está preso. A cautelar dele, a prisão cautelar, vai se estender por todo julgamento. Muitos até, nem julgados são e continuam presos durante anos. E outros já cumpriram as penas e continuam presos, porque nem a comunicação de soltura chega, porque nem tem advogados para acompanharem. Então, a decisão de hoje... Hoje, a Constituição deveria ser para defender a todos. Hoje, o direito usa a Constituição para defender os poderosos. E essa é uma forma também para desmontar, apesar de todos os erros que cometeu, a Operação Lava Jato. Por que, senhora presidente? Eu preservo a minha imunidade e luto pela sua. E o que é que é imunidade? É nós termos direito livre, sem nenhum obstáculo, a voz e voto para o exercício pleno do nosso mandato. Nós não temos imunidade para cometer crime. Nós temos imunidade para ter opinião e direito a votar de acordo com a decisão soberana da nossa consciência. É isso que é imunidade. Então, essa é a decisão do Supremo. eu estou me posicionando antes que aconteça. Porque tem três hipóteses. É esperado, são 11 membros, das cinco voltarem pela decisão do trânsito em julgado. E outros cinco votarem pela prisão após condenação em segunda instância. E aí viria o voto de Minerva do presidente do Supremo. Ele tem uma posição, pelo menos, diz a mídia, que é do trânsito em julgado. Mas como está cinco a cinco, ele gostaria de intermediar uma terceira opção. não é o trânsito em julgado, nem é a segunda instância. É a terceira instância, o STJ, mas no julgamento de mérito, dispensado às fases de embargos declaratórios e outros recursos. Então, a ponderação seria a terceira instância. E eu continuo dizendo. Dentro da área dos recursos cíveis, nós temos duas instâncias. Se o cidadão é multado pela infração do código de trânsito, ele recorre na primeira instância, que é a junta que julga os recursos infracionais, chamada JARE. Se ele perde, ele vai para a segunda instância. Se perdeu, acabou. Duas instâncias. Na área tributária, é a mesmíssima coisa. Recurso na primeira, recurso na segunda. Perdeu, acabou. Então, senhora presidente, se a gente quer defender a Constituição no sentido de defender o direito de todos, a prisão tem que ser em segunda instância. Se quer defender o direito dos ricos e poderosos, em detrimento do direito da imensa maioria da população, o julgamento, a decisão é no trânsito julgado. Então, eu já aqui estou externando a minha posição, que não vale nada como posição, mas vale como minha opinião que tem que ser mantido o que está a vigir hoje. Prisão após a condenação em segunda instância. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado. Obrigado.